Não tem fórmula de bolo. E qualquer coisa que seja pontual, exemplo, vou institucionalizar uma avaliação semestral, uma avaliação anual, e uma vez por ano, vou olhar o que as pessoas estão fazendo, esquece. Feedback é para ser dado em tempo real, em loops, ciclos de iterações super curtos, com base na execução do dia a dia, com base no que acontece e como você responde. Então, avaliar a performance das pessoas, qualquer gestor deve sempre estar, não só avaliando, mas como dando coaching, ensinando, mentorando as pessoas com base diária. Feedback você dá nas trincheiras do dia a dia. O que você pode, sim, é ter períodos onde você força a formalização disso, até porque se você quer escalar uma empresa, você não pode escalar uma empresa com base no boca a boca, na opinião das pessoas. Você tem que escalar através de processos. E aí, eventualmente, você pode criar momentos onde, por exemplo, as pessoas dentro da empresa se avaliam, avaliam umas às outras, dentro de valores, e eu vou falar o que a gente faz aqui, tá? Aqui dentro, a avaliação é 100% sigilosa, onde todo mundo avalia as pessoas com quem trabalha, se avalia e avalia o seu gestor. 100% sigiloso. As únicas pessoas que têm acesso a isso são as pessoas de recursos humanos. Então, não existe dedo. As pessoas não precisam ter medo de sentar o pau num colega que tá fazendo merda, não precisam ter medo de valorizar alguém e ser percebido como um pela-saco. Então, assim, é uma coisa que traz um nível de transparência. E se você tem a cultura certa na galera, a galera usa, de fato, isso pra expulsar os maus elementos e evidenciar os maus elementos, e pra ressaltar quem tá fazendo um puta trabalho e quem soma pra equipe. Então, o que você pode fazer são coisas como avaliações periódicas entre os pares, principalmente também das pessoas pros seus gestores, porque se você quer crescer uma empresa, é fundamental que você saiba encontrar quem são os melhores gestores, pra que você possa dar cada vez mais projetos, cada vez mais pista pra essas pessoas, e isso vem do bottom-up, não do top-down. Porque tem muito gestor que beija pra cima e chuta pra baixo. E esse tipo de coisa você consegue ver na hora que você pede pro próprio time dele avaliar ele como gestor. E aí, além disso, a gente gosta sempre de avaliar as pessoas dentro dos OKRs da empresa, que são os objetivos-chave do negócio. Basicamente, na Vila Armin, a gente tem quatro OKRs, crescimento de receita, satisfação dos clientes, margem ou lucratividade, e CAC, custo de aquisição de cliente. Então, basicamente, dependendo de qual unidade ou squad que a gente tem dentro da agência, a pessoa tem um OKR ou outro dentro do seu pool, e a gente avalia quem são os squads que batem os seus OKRs, quem são os squads que conseguem ajudar a empresa a chegar mais perto dos seus objetivos. Então, eu te recomendaria uma mistura de avaliações qualitativas, onde as pessoas dizem o que elas acham dos outros, a gente usa os valores da empresa para nortear isso, e avaliações quantitativas, aí é preto no branco. Teve margem ou não teve margem? Bateu meta de venda ou não bateu meta de venda? Que aí você consegue um mix interessante, e aí você pondera essas duas coisas. Aqui na agência, a gente usa um mix de 60% para o quantitativo, ou seja, o que foi feito, e 40% para o qualitativo, como foi feito, os valores, a parte subjetiva. Maravilha? Maravilha. 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 Maravilha.